Fala, copywriters! Tudo bem com vocês? Ariadne aqui no Por Aqui, pra mais um episódio desse podcast que promete ser o número um de copywriting no Brasil. Mais uma vez, usando o Copywriting Descomplicado Fun Store e da coleção Séries e Filmes da How Much Mother Hoje, o Barney. Copy? Espera um pouquinho? Writer. Se você quiser acessar, o link deve estar na descrição, no QR Code ou via pix.com.br barra copywriting descomplicado usando o cupom Bem-Vindo, você tem 10% de desconto na sua primeira compra sem valor mínimo. Vamos lá pro episódio de hoje, onde vocês vão junto comigo conhecer uma copywriter aí que tem vários resultados no mercado. Ela também tem várias coisas pra contar pra gente, porque ela já estudou física, ela curte cinema, ela curte poesia, e a gente vai descobrir como que tudo isso a tornou copywriter, e se tudo isso ainda ajuda ela a escrever. Seja muito bem-vinda, Alexia! Obrigada! Gente, eu sou a Alexia, eu sou Head de Copy na Moving, sou Head também de Marketing na Arete, que é uma empresa onde eu sou sócia, e eu sou uma ferrenha defensora do copy com porcentagem, né? A gente ganhar comissão, então a gente precisa falar disso pra levantar essa bandeira, viu? Não, então bora, porque ela já tem a bandeira dela, vai ficar muito mais fácil, e isso é uma boa estratégia, né? Porque quando você ganha uma comissão da copy, você se dedica muito mais pra escrever. Cara, e a gente consegue a confiança também dos times, né, Ari? Eu acho que isso é fundamental, assim, é chegar no dono do time, seja o estrategista, seja o expert, né? E falar pra ele, olha, eu tô ganhando com você, eu tô jogando junto com você, você não vai me pagar um preço ali pra eu te entregar um material, e você não sabe se a qualidade daquele material tá bom, né? Então eu gosto de colocar o meu no jogo também, e falar, olha, eu só vou ganhar se você ganhar. Claro que a gente... Aí tem uma precificaçãozinha ali, mas eu, particularmente, sou defensora super de variável sempre. Eu vou antecipar uma pergunta, né? Meteu uma pergunta assim do meio. Você tem um projeto que chama 6D? Isso, projeto 6D. No 6D você ensina isso pros alunos? É, foi a nossa primeira aula, e é a bandeira. Então é o objetivo, assim, fazer com que os alunos façam comissão. Porque é uma coisa que não... Não é que não acontece no mercado, mas principalmente quem é iniciante ainda, tem dificuldade, né, de conseguir negociar a porcentagem. E nessa de negociar a porcentagem, aí, nossa, é onde a carreira deslancha do meu ponto de vista, entendeu? Então é isso que eu ensino dentro do projeto. Entendi. Eu sei que o pessoal que tá aqui adora saber de copy, adora falar de copy, gente, mas eu sou curiosa, e vocês vão ter que matar a curiosidade junto comigo. Antes de perguntar como você chegou no copy, vamos lá. Você terminou o ensino médio? Terminei o ensino médio. Entrou na faculdade de física? Não. Aí, é isso que eu quero saber. Então, eu fiquei uns 6 anos no cursinho. 6 anos? Mais ou menos. Mais ou menos. Entre idas e vindas. Não vou falar nem que essas idas e vindas foram... Porque eu parei de estudar, foi só porque eu fui para o cursinho, mas estudava em casa, dependia muito do ano, assim, né? Porque eu queria passar num concurso da aeronáutica. E aí, eu passei. Eu fiquei todo esse tempo estudando. Eu passei no concurso da Academia da Força Aérea, né? Para ser tenente ali. Só que o meu avô, que foi o cara que me criou, ficou doente, muito doente. Assim, câncer, vai morrer, 10-10. E aí, eu tomei a decisão de ficar em casa. Eu não tomei posse do cargo. Porque com a aeronáutica, você ia ficar longe de casa. E aí, eu ia entrar num processo de quarentena, que a gente chama dentro das escolas, né? Que seria ali, pelo menos uns 40 dias, completamente desligado. E como a gente estava numa situação muito de vida ou morte, de verdade, eu decidi ficar e cuidar dele. Ele tinha cuidado de mim. Eu falei, ah, bom, nada mais justo, é. E aí, depois disso, depois que ele morreu, consegui ficar o tempo que eu quis com ele, assim, tenho zero arrependimento de não ter ido para a aeronáutica, eu fui para a faculdade de física. E aí, eu já fui junto com a Jéssica. A gente já foi, já escolheu o lugar para poder ir junto. Entendi. Então, espera aí, vamos lá. Você se formou lá com os 17. Isso. Aí, 18, 19, 20, 21, 22, 23. Até os 23 aí, estudando para passar na aeronáutica. Foi até os 22. É, entendi. É, de 17 para 18, aí dessa pontinha mesmo. Aí, com 22, você escolheu ficar, e você ficou com seu avô quanto tempo? Não, eu continuei, eu fiquei com ele e continuei estudando para outros concursos para que eu pudesse ficar em São José, que era a minha cidade. Entendi. E aí... Quando completou seis anos, ele já tinha falecido, e aí você já estava com a Jéssica. É, eu comecei a namorar a Jéssica, e aí... Já foram para a faculdade juntas de física. E como que chegou na física, da aeronáutica para física? Cara, é que o concurso da aeronáutica é um concurso muito voltado para as exatas. Entendeu? Então, eu só estudava matemática e física. Eu só estudava matemática, física e química, que era basicamente o que eu estudava. Tem redação, tem português, mas como já era de se esperar, e foi o que aconteceu depois, né? Eu já era muito boa. Então, não era uma coisa que eu estudava muito. Eu gostava de estudar exatas. E aí, quando eu fui para a faculdade, eu queria ir para um lugar onde a Jéssica pudesse ir também, onde a gente pudesse ir juntas, e ela não estava prestando exatas, né? Ela era arquiteta. Então... E aí, foi o que eu achei de mais interessante naquela faculdade, foi para onde eu fui. Maravilhoso! Diferente. Não, é uma história que vai se enriquecendo, sabe? Eu imaginei, tipo... Ai, não, gente. Ela saiu do ensino médio, ela entrou na faculdade de física, tipo... Mas é muito legal saber os bastidores. E aí, você terminou física ou não? Eu não terminei. Foi assim, faltavam umas duas matérias no estágio, mas as coisas estavam acontecendo, né? A gente já tinha empresa aberta, eu falei, olha, para me dedicar nesse momento a um estágio, a dar aula para criança, eu não vou conseguir me dedicar para a empresa. E aí, eu abri mão, saí... Saí e já era. Porque você começou a empreender enquanto você estava na faculdade. Isso. Isso. Porque vocês se mudaram de São José para Minas também, então vocês tinham que se manter lá. Isso. Entendi. E que vocês começaram a empreender com o quê? Com o negócio digital, já. Já com o negócio digital. E aí, você começou com... É, eu... Então, eu ajudava alunos a passar no concurso que eu passei. Porque eu passei várias vezes, né? Nesse período que meu povo ficou doente e tal. Então, eu tive várias aprovações. E aí, eu comecei no digital meio que como expert de concurso militar. Só que aí, não era para mim a habilidade do expert. E eu estava num lixo que é muito difícil, que é adolescente, né? Então, o adolescente não é o tomador de decisão. Então, a gente... As minhas copies, na época, já tinham que chegar nos pais, que não eram as pessoas que estavam assistindo o meu conteúdo. E aí, a Jéssica mesmo me falou, olha, você escreve bem. Vamos para o copy? Né? Caramba, foi ela que falou isso? Foi ela que tu falou. Nossa, que maravilhoso. É que a gente está falando, gente, como se a Jéssica não estivesse aqui, entendeu? Mas ela está aqui. Tinha a vontade de virar para trás e olhar para ela. Tipo, caramba, você é arquiteta. É uma pergunta curiosa. O apartamento, a casa de vocês hoje, ela que fez tudo, planejamento? Não. É, a gente está montando agora, porque faz três meses que a gente voltou. Mas foi ela e uma outra amiga nossa da faculdade. Tem que ter as vantagens, né? Pois é, pois é. A economia com arquiteto está garantida. E aí, você já começou a empreender quando você foi para a faculdade? Isso. Aí, sustentou vocês? Isso. Então, você não teve outro emprego? Não. Minha carteira de trabalho é zerada. Não tem nenhum carimbinho. E ela falou isso com tanto orgulho e a gente chamou a fofa dela sorrindo. E aí, vocês terminaram a faculdade porque você ficou lá com ela até ela terminar dela? Foi, isso. Aí, ela terminou e vocês resolveram voltar? Isso. Aí, voltaram para São José, que é onde está a família, amigos, todo mundo. Ainda tem amigos em Minas que ficaram de lado da faculdade? Não. Não, o pessoal se formou e voltou também. Os nossos amigos são também de São Paulo, né? Ah, entendi. Então, está todo mundo até mais perto. Pois é. Aí, beleza. Aí, ela se formou. Então, você já estava trabalhando com copy quando terminou a faculdade? Já. E aí, como foi a experiência com o seu primeiro cliente? Isso aí, né? Da posição de expert, de tentar ajudar aqueles adolescentes para migrar para copy. Porque ela te falou, tipo, acho que você combina com copy. Mas o que você fez? Que curso você fez? A princípio, nenhum. A ideia foi, eu vou entrar em contato com quem está colocando vagas, está precisando de copy, para falar, olha, eu sou iniciante, estou começando, estou aprendendo e quero colocar a cara. Eu sei que eu escrevo bem e tal, a gente faz um teste e foi o que aconteceu. E aí, eu entrei numa empresa, olha que loucura, né? Eu entrei numa empresa que disparava e-mails para Google Ads, né? De blog. Então, ele ganhava com as visualizações. E aí, eu fiquei ali uns seis meses mandando oito e-mails por dia, só clickbait. Só clickbait, só aqueles títulos, assim, chamativos. Bizarros para o pessoal clicar, porque era nisso que a empresa ganhava, né? Então, ali eu já fiquei, assim, meu, muito boa de e-mail. Só que eu não sabia fazer mais nada. E aí, surgiu uma oportunidade de... E aí, eu entrei para o curso do Robert, né? Para o Copy Sem Copy, que ele é um querido amigo. O Robert Amorim. O Robert Amorim. Ele foi no Copy Fest em 2020. ele é um super amigo hoje, ele é a Fernanda. Mas, quando eu comecei lá atrás, eu fui aluna dele, foi o primeiro curso que eu fiz. E aí, sim, eu já peguei lançamento, e aí, eu comecei a trabalhar com uma nutricionista, que era expert na época. E, bom, e aí, desenrolou, né? Dali para frente, outras prospecções que deram muito certo, também um monte de indicação. Só que nesse processo, você, vamos supor, você saiu, você ofereceu para essa empresa, que estava procurando, aí deu certo. Primeiro que eu já adorei essa estratégia, porque você deu a sua cara a tapa. Deu total. Gente, eu estou aqui, quero trabalhar, vocês precisam de alguém? E funcionou super. Você ficou nessa empresa por seis meses. Isso, mais ou menos. É, mais ou menos isso. E, eu estou fazendo uma linha do tempo, tá? Só para ter uma noção. Aí, você começou a prospectar os outros clientes, trabalhou com a Nutri, fez o curso, e o curso te ajudou super. E aí, você saiu de escrever só e-mail, passou a escrever outras coisas também. Isso. Com a Nutri, você já escrevia tudo? Escrevia tudo, a campanha inteira. E pensava estrategicamente também. Porque a equipe que a gente tinha lá, era uma equipe muito enxuta, né? Então, apesar de a gente ter estrategista na época, que era também uma excelente estrategista, precisava de alguém que pensasse na campanha, em termos de copy e comunicação, sabe? E, principalmente para o nicho, né? Porque o nicho do emagrecimento, que é o específico dessa, dessa nutricionista, é um nicho que, se você não se diferenciar, assim, você não brilha. Não tem jeito. Tem muita coisa no mercado. Tem muita coisa, né? Muita coisa. Então, e aí, eu que fazia tudo. Eu brinco que aquelas revistas de banca, sabe? Antigamente, que você passava, assim, e tinha várias dessas revistas de emagrecimento, né? Hoje, tá tudo isso na rede social, e numa proporção tão maior, porque é tanta gente produzindo esse tipo de conteúdo, que você chega a ficar meio perdidinho da cabeça, né? Então, é um nicho bem concorrido, um nicho de saúde, assim, em geral. Eu trabalho com marketing estratégico, numa academia, né? Na verdade. Então, a gente já sabe que, cara, é muito difícil você... Essa briga que você tem com o mercado é gigantesca, né? E vamos lá. E hoje, você trabalha em quantas empresas, presta serviço em quantas empresas, porque, beleza, fez o curso do Robert, foi um sucesso, e aí? Então, hoje, eu sou head de copy lá na Movie, né? Então, sou eu que toco junto com a Camila, que é a CEO, a parte de comunicação, né? E eu entrei lá mesmo pra gente conseguir expandir, porque ela já é muito boa de conteúdo, ela é muito boa de pitch, ela é uma excelente experte, né? Mas precisava de alguém que tocasse os e-mails, que tocasse as campanhas, que tocasse... A estratégia, né? É a parte estratégica mesmo, não tem como, né? Eu acho que chega no limite. Ainda que você tenha um bom expert, chega no limite sem copy. Eu não vejo um negócio crescer sem ter alguém estratégico de comunicação, né? E, além disso, eu tenho mais dois experts, então, são três experts ao todo, mais a empresa, onde eu presto o serviço de copy, mas não sou eu, necessariamente, que vou prestar esse serviço. Então, eu tenho copies... Você pode terceirizar. Eu já tenho copies fixos abaixo de mim, que, curiosamente, são copies que vêm do meu projeto 6D. Então, a parte do projeto também é treinar pessoas pra que trabalhem comigo ali num futuro próximo. Próximo. Isso. E, a gente tem a outra parte da PLZ, que é a nossa empresa, que faz estratégia e coprodução. Entendeu? Cara, são quatro ou cinco que eu me perdi. São três experts. São três experts. Aí, tem a sua empresa que você recebe as demandas pra escrever as copies e que você terceiriza, mas, querendo ou não, ainda é sua. E tem mais uma. Isso. Que é a PLZ de estratégia. Estratégia de coprodução. E a gente ainda tem a Arete, que é a nossa empresa de tecnologia que tá chegando. Você pode dar um spoiler pra gente dela? O spoiler é esse. Tá chegando. Gente, promete que quando lançar você me conta, então. Então, ela é uma empresa de tecnologia que a gente vai trazer facilidades tecnológicas pra clientes premium. Então, são clientes convidados, são pessoas de negócios convidadas nesse momento. Então, por isso que o mercado ainda não tá sabendo total. E porque a gente tem a parte de tecnologia também, que é uma parte que demanda tempo, né? Então, o tempo todo ali meio que full time trabalhando. E a gente vai fazer um evento agora em março, dia 11 de março, que... Sábado, inclusive. Sábado. Chama Arete Talks, que serve, que vai trazer pessoas de negócios, né? Empresários pra discutir problemas e resolver problemas mais ou menos no estilo Hot City. Mais ou menos ali. É baseado no estilo Hot City de resolução de problemas, mas a gente vai trazer algumas coisas a mais. Que legal! Achei legal porque apesar de ser uma coisa que Copy também consegue, porque Copy tem essa função, né? De facilitar, de descomplicar, de tornar as coisas mais simples e resolver os problemas, né? Porque seu produto sempre resolve o problema de alguém. Mas na área de tecnologia. Isso. Então, são seis empresas. Cara, assim, agora eu entendo porque você demora pra responder o WhatsApp. Agora eu entendo a sua vida tão louca. É uma doideira, loucura. Meu! E, ah, eu vou ter que perguntar. Da seis, qual é o projetinho que vai ser em lugar especial no seu coração? Então, eu tenho dois. A Moving é um projeto, assim, que eu tenho muito carinho, sabe? Também porque foi um dos lugares que eu comecei e a Camila é uma CEO, assim, completamente fora da média. E eu tenho um outro projeto que é o projeto da Ana, que é da Ana Lisboa. Que é a terceira, que é uma das três. Uma delas, é. que também eu tenho muito carinho pela transformação que a gente traz no Brasil, sabe? É focado em cura de mulheres, então... Nossa, que legal! Putz, é um negócio bem interessante, assim. Mas trabalho só com gente que eu gosto, entendeu? Já aconteceu de eu trabalhar em um nicho ou com algum gestor que eu não gosto e aí eu sair e falar bom, melhor cada um pro seu lado, né? Não, era que eu ia te falar isso, né? Você tá no nível da sua vida que você pode demitir cliente. Graças a Deus! Nossa, que delícia! Não, isso é muito bom. É uma libertação. Hoje em dia eu já recebi algumas propostas de emprego que eu falo assim Ai, gente, esse dinheiro não vale a vida, paizão. Muito obrigada. O que é que eu já tô, sabe? Porque o pessoal não entende que tem coisas que são muito mais valiosas, sabe? Até acho que eu falei isso pra você no WhatsApp. Na minha rotina, hoje eu começo a trabalhar uma, né? Eu faço tudo da minha vida pessoal de manhã e aí eu trabalho uma porque eu sou mais produtiva de tarde pra noite. E o pessoal não entende que às vezes no mercado de trabalho o mercado fala assim Ai, eu quero você! Só que se você fala assim Olha, beleza, eu vou trabalhar de tarde até a noite A pessoa fala assim Ai, eu não quero mais você E cara, de manhã eu não sou legal Pois é Comigo o que acontece é o pessoal me procurar pro presencial E presencial eu não trabalho mais, né? A gente tem na nossa empresa agora seis, sete colaboradores que são todos remotos Tudo funciona muito bem Todo mundo no seu horário Sem ficar cobrando do pessoal à noite Então a gente consegue trabalhar muito bem Eu não vejo mais assim, possibilidade de sair de casa pra trabalhar presencial, sabe? Eu vou falar pra você quando eu tenho que sair de casa pra trabalhar pra mim tem que ser muito bem organizado na agenda É tipo assim, olha segunda-feira você vai sair pra trabalhar pra trabalhar porque é muito desgastante porque o tempo que eu levo pra chegar no lugar pra achar tomada ligar meu computador me concentrar pra achar tomada Isso já já me já me desconecta toda, sabe? Eu penso no Starbucks Toda vez que eu vou pro Starbucks eu levo extensão porque me dá uma raiva chegar lá e tipo Ai, você pode trabalhar no Starbucks gente, tem cinco tomadas pra vinte trabalhadores Pois é, não tem como É verdade E aí, eu gosto da minha casa sabe? Você liga o computador já deixa tudo lindinho aí é tipo, pá Mas funciona muito bem mesmo Hoje na Fantastique todo mundo trabalha remoto né? E em dia do jogo do Corinthians a empresa para cedo Uau Você torce pro time Pro Corinthians Ai, mentira, sério? Torço Mas faz um tempinho que eu tô um pouco longe de futebol pra falar a verdade Não, mas tá tudo bem Só de você falar que é corinthiana você já vai ganhar um lugar especial Ai, que bom Que bom E aí, eu tenho essa pergunta Como você chegou na Moving? Como eu cheguei na Moving, tá? É Deixa eu me lembrar Foi assim Eu tava lá com a nutricionista Tá E a estrategista da nutricionista gostou muito do meu trabalho E aí, eu comecei a trabalhar com ela E ela é uma pessoa que tem muito contato com a Camila que tem contato com outras pessoas E Você vê, né? A gente começa a trabalhar Quando a gente trabalha bem o boca a boca funciona muito Essa estrategista gostou tanto de mim que ela começou a falar bem de mim pras pessoas que estavam ao redor dela Sem que eu tivesse pedido Sem que eu tivesse prospectado os colegas dela E aí, os colegas dela começaram a chegar Olha, Alex, eu tô precisando de cópia Olha, Alex, eu tô precisando de cópia E aí E aí, eu fechei com a Camila numa dessas Que legal E aí, você começou mesmo como cópia Lá? Ou você já chegou como estrategista? Já Já cheguei como cópia Tá E hoje eu sou cópia estratégica Eu não faço a parte estratégica do tipo qual vai ser a estratégia do lançamento dos produtos Você faz a cópia estratégica dos produtos que chegam pra você Isso, isso Mas lá você não escreve Escrevo Mas você também tem que inscrever com você Sim Ah, eu vou fazer uma pergunta de curiosa também Faz Eu tenho vontade Eu tenho um roteiro Estamos aqui pra isso Eu tenho um roteiro Mas eu sou curiosa Eu vou fazer minhas perguntas aqui Quais são os seus critérios pra contratar um cópia pra trabalhar com você? Porque assim São seis empresas Falar que você não tem que ser uma boa líder é até brincadeira Não, é verdade Acho que às vezes hoje em dia você provavelmente é mais líder do que cópia até se bobear Mas por exemplo você tem o seu projeto 6D que você ainda forma seus alunos Então é bom que você pega ali a pessoa gosta de você gosta do seu produto e vai embora Só que por exemplo na Moving hoje você é cópia estratégica então provavelmente pra pessoa entrar pro seu time ela tem que falar com você e pros outros pros outros projetos também Quais são os seus critérios? Tem alguns Ó Primeiro em primeiro lugar sempre o pessoal que tá dentro do projeto Por quê? Porque sou eu que tô treinando e porque eu conheço eles mais de perto Mas tá vamos supor que a gente já esgotou inclusive hoje a gente deve ter aí 80% das pessoas que estão no projeto contratadas né então nem sobra muita vaga ali Mas supondo que eu vá contratar alguém de fora tá algum cópia de fora Uma das coisas que eu mais peço é referência e a outra é fit com o que a gente precisa naquele momento pensando no projeto no nicho que por exemplo né quando a gente tá lidando com o nicho de mulheres eu preciso que você entenda de mulheres eu não preciso que você seja uma mulher mas eu preciso que você entenda qual é a diferença de uma cópia feita pra um homem e uma cópia feita pra uma mulher isso não acontece necessariamente num outro projeto por exemplo que é um projeto sobre vendas ah eu tô ensinando vendas e o nicho não é mulheres aí pra mim tá tudo bem então eu preciso que tenha esse fit e o outro é que a pessoa tenha muito conteúdo fora do cópia que é foi aquilo que você falou né você gosta de cinema você fez física pra mim isso é fundamental se tudo que a pessoa sabe é cópia eu não me interesso pra trabalhar comigo ela precisa amar alguma coisa né eu preciso que ela goste de alguma coisa entendeu eu não preciso que ela seja viajada não preciso que ela leia muito por incrível que pareça eu sei que alguns cópias defendem muito isso de leitura eu não preciso disso eu preciso que ela me fale assim eu gosto muito de cinema eu gosto muito de dança ou eu gosto muito de esportes nesse sentido sabe então eu preciso que a pessoa tenha uma vida fora do cópia nossa bem achei profundo mas eu achei legal eu gostei e você é cópia cinco anos isso não fazia as contas não fizeram as contas pra Figue então é isso fizeram as contas pra Figue confesso que eu não comemorei ainda esses cinco anos você faz cinco anos tem que comemorar eu adoro comemoração eu completo cinco anos de empresa dia primeiro de fevereiro né aí eu já mandei mensagem e eu sempre eu quero um bolo eu quero um bolo eu quero vela eu quero foto eu sou essa pessoa eu adoro comemoração mas cinco anos como cópia ou pelo menos vamos colocar aí cinco anos escrevendo como você enxerga o mercado de quando você começou pra hoje e eu até vou acrescentar uma informação nessa pergunta que é tivemos dois anos de pandemia e isso acelerou muito nosso crescimento em relação a cursos na internet consumir internet e a profissão copywriter mesmo né deu um boom assim porque as pessoas se popularizou a gente não tá no nível Estados Unidos mas o mercado cresceu bastante e aí você que tá aí escrevendo há cinco anos como que você enxerga esse mercado ó esse especialmente a parte da pandemia em si pra mim foi um momento assim bem perdido do mercado por quê? porque a gente teve um monte de gente entrando no mercado e aí pensando no projeto mesmo pensando nas pessoas que estavam ali é que estavam lançando criando novos produtos vindo pra internet pra ganhar dinheiro essas pessoas vieram ganharam dinheiro contrataram copies e depois começaram a demitir copies porque eles não estão conseguindo sustentar então a gente tem esse momento ali que é um momento eu diria que difícil né porque agora que o mercado tá se ajustando pra pensar onde que eu vou colocar esses copywriters de verdade pra que eles tenham resultado de verdade pra que eles entreguem resultado de verdade né mas definitivamente a gente tá crescendo e eu não vejo possibilidade de parar porque foi aquilo que eu te falei não vejo nenhuma chance de uma empresa bater por exemplo oito dígitos anual sem copywriter e talvez até sem time de copy não tem como quando você é focada em venda focada em conversão o Vitor bate bastante nessa tecla com a gente aqui né ele fala assim eu não quero que seja bonito eu quero que converta é minha briga com designer é na verdade eu sou a pessoa chata sabe eu sou a inimiga do copy no caso é porque eu sou assim gente eu quero estética eu quero bonito mas eu posso porque eu sou marketing eu entendo de quando vem com o argumento da copy que nem o Thiago Bastos ele veio aqui e ele explicou o slide branco do John Benson né ele explicou de forma didática porque o Vitor já usava e a gente ficava assim Vitor vamos colocar um designer vamos colocar um designer uma artizinha e aí ele veio aqui e explicou que é porque quando você lê um livro você lê o livro com a página em branco porque aí a pessoa consegue construir a história na mente dela né eu falei não então tudo bem então agora o slide branco e preto tá liberado porque tem um motivo sabe mas sempre que eu puder dar um ajuste numa arte assim eu quero ajustar pra ficar bonita é não eu sou sempre da copy também tem que converter né e existe também uma onda de designers que estão vindo pra muito mais pra ideia do UX né pra trazer as páginas por exemplo muito melhores pro usuário mesmo muito mais do que bonitas mas a estética também ajuda a gente não é mentir é que eu acho que assim hoje na posição que nós estamos quando uma marca ela pode investir em imagem é porque gente ela já tá convertendo porque o nome dela tá muito forte a copy ela já não precisa ser tão mais agressiva porque ela já constrói uma fanbase né então quando você tem uma fanbase você é tipo vou dar um exemplo eu sou fã do Tudo Orna né das Irmãs Alcântara só que tipo assim gente já trabalhei com elas mentira verdade mentira sério mesmo verdade trabalhei numa agência que trabalhou com elas mas direto com o projeto delas peraí gente agora eu vou ter que me recuperar cara porque assim eu sou fã literalmente eu sou fã da marca e assim eu brinco é um nível de fã que as pessoas precisam entender elas abriram um café em Curitiba eu fui pra Curitiba porque todo aniversário eu passo viajando e meu primeiro aniversário foi lá eu fui pra Curitiba quando eu fui a Débora e a Bárbara elas tinham ido pros Estados Unidos encontrar com a Júlia aí eu falei assim meu que droga logo agora que eu vim pra cá e tal e eu fui nos primeiros dias da viagem no último dia eu voltei lá pra comprar alguma coisa e aí eu tava indo embora literalmente eu tava no banheiro assim lavando a mão tava indo embora aí eu vi uma voz eu falei assim cara eu acho que eu conheço essa voz quando eu olho pro espelho a Débora estava atrás de mim literalmente eu fiz isso aqui ó e aí eu congelei não foi um real não foi um real eu tenho boné pergunta se eu uso boné não eu não uso boné mas eu tenho boné eu tenho todas as canecas eu tenho os livros e agora pra mim só falta o efeito plus pra eu ter o terceiro livro que só tem o digital mas quando elas lançarem o visto eu compro também e aí eu brinco que eu quero todos os produtos sabe eu brinco que o meu sonho é ter uma Yves Solohan e uma Orna e a Orna ainda pode vir primeiro que é a Yves Solohan tipo elas não precisam se esforçar pra me vender nada gente sabe tipo elas falam no Instagram assim ai vamos lançar um produto eu tô tipo assim quero comprar o que que é eu não sei tome meu cartão então uma marca que tem isso uma marca que agora se multiplica por milhares de pessoas querendo isso ela pode investir em arte o quanto ela quiser entendeu ela pode ser tipo livre porque ela não tem que se esforçar tanto pela conversão agora quem tá convertendo quem precisa converter tem que entender que o início precisa ser mais dedicado na copy é com certeza porque você precisa fazer dinheiro é as pessoas o empreendedorismo no ensino Brasil precisa entender isso que hoje em dia todo mundo fala assim ai porque você precisa de um logo bonito uma paleta de cores vocês estão se preocupando com a coisa errada vocês precisam de dinheiro dinheiro no bolso é verdade é verdade porque a empresa só cresce com dinheiro não tem jeito eu achei que só tinha um moving mas também tem um outro projeto como é trabalhar com mulheres porque assim representatividade feminina é uma coisa que importa muito pra mim então por exemplo essa semana tá sendo só mulheres gravando participando do podcast o Copfest em 2022 veio com essa frente eu fiquei muito feliz porque é algo que eu gosto né e que é algo que eu realmente acredito só que você trabalha muito com o sonho de várias mulheres né porque vamos supor no moving na moving por mais que seja o negócio delas cara o negócio delas vai mudar a vida delas né a gente nem leva em consideração essa parte viu sendo bem sincera é é claro que a gente vende o empreendedorismo mas a gente sabe que o final ali é transformação da vida delas sabe então a gente tem alunas que compram carro trocam de casa que separam né porque estavam presos em um relacionamento por conta de dinheiro então isso é é bem complicado e é transformador mesmo a gente tem mulheres que desistem de suicídio sabe de coisas assim pesadas mesmo que vem falar pra Cami que olha e chega esses relatos pra você chega chega e é é bastante sabe então pra mim eu me especializei em mulheres hoje eu trabalho pouquíssimo com outros públicos tem um outro cliente ali que tem 20% de público masculino sabe também porque eu trago isso de olha eu quero ajudar mulheres a crescer no Brasil seja com vendas seja curando feridas emocionais seja com a parte de empreendedorismo sabe mas é diferente tem coisas que a gente tem que levar em consideração por exemplo filho né então eu não vendo quando eu vou vender um curso por exemplo eu não posso vender um curso falando pra ela ah o nosso curso tem 142 aulas a gente sabe que a mulher não tem tempo a gente sabe que ela tem criança que vai ter momentos que que ela não vai conseguir sentar ali ah eu vou ficar uma hora aqui assistindo então a gente usa outros gatilhos a gente vai por outro outro nível de comunicação sabe já pensando nesse dia a dia dela é diferente mas eu amo eu acho super transformador eu acho muito legal e algum case de alguma dessas alunas já te ajudou a escrever copy pra outros lançamentos outros produtos construindo storytelling tipo algum feedback ah não isso é o tempo todo isso é o tempo todo porque cada dia surge uma coisa diferente então assim ah graças a aula que eu assisti eu tive coragem de realizar meu sonho de pular de bug jump e aí já vem um e-mail de o que falta pra você pular entendeu coisas nesse sentido é exato uma pergunta tem muita alteração do conteúdo vamos dizer porque pelo menos aqui né a gente tem um conteúdo que a gente define qual que é e aí vamos supor surgiu alguma coisa no Big Brother tá que você coloca no meio do conteúdo e vocês conseguem encaixar esse time real assim então hoje a gente tem na Moving uma pessoa que trabalha especificamente com o conteúdo eu trabalho com ela que é a Letícia né então ela que tá por conta dessas tendências de ficar de olho porque você precisa ser dedicado não tem jeito se você quiser fazer time post bem feito no tempo certo mesmo você precisa estar dedicado pra ver o que acontece né pra ficar sabendo rápido do que acontece então a gente faz só que não sou necessariamente eu que fico sabendo eu na verdade fico sabendo das coisas por último assim uma pergunta curiosa a Letícia tem Twitter não sabe não sei eu vou ter que perguntar pra ela depois porque as coisas acontecem primeiro no Twitter com certeza quando alguma coisa chegou em outra rede social no Twitter ela tá há muito tempo e eu até brinco que hoje em dia o TikTok é um Twitter em vídeo pra mim a gente tem a Moving no Twitter que eu acho que é uma coisa diferente né eu já tentei com um copy pro Twitter mas ainda não pegou muito sabe eu vejo um copywriter ou outro usando mas às vezes eu não sei se eles usam porque eles acham que ali é um um bom lugar né eu pesquisando assim não acho que é um bom lugar tá mas se eles usam porque eles usam pra vida pessoal e acabam postando trabalho ou as pessoas usam só pra tirar o print porque muita gente usa o print do Twitter nas redes sociais sabe é a gente usa pra isso também mas a gente tem uma comunidade forte que tá no Twitter é porque a Moving hoje ela não é só o curso né ela é um movimento é a Moving é uma marca gigante cresceu muito além não é um produto né então tem pessoas às vezes que não vai comprar o curso não é o que você quer né você quer converter mas que tá ali acompanhando o trabalho de vocês admirando incentivando e falando olha que interessante o que elas estão falando pois é hoje a gente tem alunas tatuadas assim com o nosso método com a logo que é realmente transformador entendeu isso independente do curso eu acho que o caminho o final ali do caminho é entrar em algum curso mas a relação da Camila hoje com a parte que vai além do negócio então com a parte de mentalidade de força de recuperação dessas mulheres já é um movimento muito forte eu acho interessante porque eu acompanho a Moving acompanhava mais ainda quando a Camila ainda tava começando então quando ela tava começando que era ela mesmo ali nos posts eu fiquei gente é muito legal você acompanhar durante anos a marca quando eu vi o evento eu falei assim gente uau cara era ela ali sabe aí teve que expandir tudo ela chegou a ser remoto viajar algumas coisas assim eu acompanhava na época legal e vamos lá deixa eu continuar aqui com as perguntas um copywriter ou quem te inspira a inscrever que te inspira no formato se acompanha se tem alguém não só eu eu e o que a gente tá construindo vivências resultado eu acho que o resultado é a coisa que mais tem que inspirar um copy no fim das contas porque primeiro que cada projeto é um projeto então eu não consigo pegar um copy que funcionou ali na Moving por exemplo e replicar lá na Ana ou pegar alguma coisa que deu certo na Ana e trazer aqui pra agência então no fim das contas eu tenho que olhar pro que eu tô escrevendo e adaptar e escrever melhor eu leio bastante então eu tenho bastante contato por exemplo com a equipe do Wendel com a equipe de outros grandes players e eu estudo mas assim pra usar de referência assim olha eu quero ser essa pessoa eu quero aproximar a minha copy disso não sinceramente não mas eu gostei da sua resposta acho que foi bem bem sábia assim sabe no sentido de até porque pra fazer copy você tem que testar exato entendeu você vai ter que colocar um teste AB ali ou talvez ABCD colocar no ar e falar gente não deu certo deu errado analisar eu achei bem interessante e aí vou ter que perguntar com uma com seis empresas mais a sua vida pessoal hoje você ainda escreve bastante? escrevo? escrevo? eu devo escrever aí uns 70% do tempo escrevo a minha vida hoje é escrever revisar material que foi escrito e reunião eu acordo e dormi em reunião praticamente que é a parte estratégica do trabalho qual foi o seu máximo de call em dia? eu acho que foi semana passada eu entrei em call na primeira sete horas da manhã não almocei e saí da última dez horas da noite mentira não, mas foi o dia inteiro assim foi fora da casinha completo às vezes não desespero dá porque eu tenho que escrever também né, eu tenho que revisar o material tem gente dependendo de mim mas as suas reuniões estão sendo otimizadas ou às vezes o pessoal entra e fala assim vamos lá então depende do cliente entendi porque eu tenho empresas hoje né, que eu presto serviço que já tem um gestor de projetos já tá mais organizado e eu tenho o cliente veio dessa fase da pandemia que estourou e não conseguiu organizar a empresa ainda então essas que a empresa tá num processo de expansão de equipe especialmente normalmente é uma reunião que vai todo mundo aí todo mundo opina e tal é o que a gente fala de, como é o nome? trocar a roda do carro com o carro em movimento nossa, total mas agora eu tô chocada porque você eu achei que era reunião de time interno não, é reunião com o cliente mesmo reunião com o cliente reunião com o cliente porque por mais que eu venda né, a prestação de serviço com alguém junto comigo com outro copy pleno junto comigo por exemplo o cliente quer ver o meu rosto o cliente quer a minha opinião estratégica das coisas e também porque de novo a gente veio da pandemia no momento em que o estrategista não era tão necessário assim então você tinha ali uma expert que conseguia fazer as coisas sozinha e ao invés de eles contratarem o estrategista eles me chamam e aí quando eu vejo eu tô fazendo parte da estratégia também entendi então você acabou virando o braço direito ali do expert você sente quando que você entra num projeto ou quando você aceita um cliente pra trabalhar com você que você literalmente passa a viver o negócio do cliente junto com ele sim em alguns casos em outros eu faço questão de me afastar entendi pra que não sobrecarregue mesmo de responsabilidade sabe mas quando eu gosto muito do projeto e eu vejo o potencial de crescimento que eu acho que isso também é importante não adianta você se dedicar no projeto sendo que putz eu vou ser um júnior pra sempre vou virar um júnior profissional aqui dentro dessa empresa entendeu aí eu me dedico muito e é meu praticamente não, eu perguntei isso porque justamente às vezes eu olho pro projeto da pessoa antes de dar uma consultoria com alguma coisa do tipo eu falo assim gente, se eu mergulhar nisso aqui ninguém me tira daqui de dentro o mundo da pessoa acaba tornando seu mundo mas justamente você tem que saber criar esse espaço entre vocês na linha do tempo eu acabei perdendo aonde entrou o cinema? no gostar desde pequena só no gostar? nunca foi estudo, faculdade? não, eu prestei vestibular pra cinema passei mas não fui decidi continuar estudando pra pra aeronáutica e a ah, então você chegou a passar pro cinema mas você não foi e aí ah, tem a pergunta de um milhão de dólares você já assistiu os indicados aos Oscars de 2023? ainda não eu falei hoje pra Jessica olha, esse final de semana a gente tem que parar não, mas eu gosto não, porque é um compromisso né? então, foi durante muito tempo eu parei durante um tempinho ali quando eu tava na faculdade tinha muita coisa pra fazer e tal mas é hora de voltar tá na hora gente, só pra quem perdeu no contexto da história é que ela é apaixonada por cinema, tá bom? aí eu tinha que perguntar se era como profissão ou se era por hobby é por hobby mesmo só hobby o melhor filme que você já assistiu indicado ao Oscar? putz, indicado ao Oscar? nenhum? não sei eu gosto de muitos gosto de muitos mas eu vou evangelizar o meu filme predileto chama Mr. Nobody com o Jared Leto vale muito a pena tem que ser assistido cara, eu acho que talvez em nenhuma de tão antigo que ele é caramba deve ser 2009 assim, não é também assim ai, que velho mas e ele é uma produção assim completamente independente meio que europeu então não é um negócio hollywoodiano, entendeu? ah, sim mas é bonito eu gosto muito de filme que tem a parte estética do que a gente tava conversando que toca, né então fotografia como não precisa ter copy no filme pode ser estético pode ter estético filme pra mim é a questão mais de roteiro, sabia? é aí o pessoal fala assim Ariadne, para de tentar adivinhar o que vai acontecer eu falo, gente vocês não estão entendendo eu não tô tentando adivinhar eu tô seguindo a linha que o roteiro tá seguindo entendeu? ou ele vai ser disruptivo e mudar o final porque é isso que agora tá brincando com a cabeça das pessoas, né? um filme que segue uma linha e no final muda tudo ou ele vai ser um clichê e eu presto atenção nisso eu presto atenção num roteiro todinho mas pra caracterização de personagem eu sou ruim, sabia? eu não sou expert também não não, mas eu sou ruim de verdade por exemplo já se sabe como não julga o gosto tá bom? pode falar sabe como eu era antes de você? o filme que tem a sei, sei e sabe o nome da série agora eu tô pensando no nome da outra Game of Thrones sei eu não sabia que as duas eram a mesma pessoa quando falaram pra mim assim, a Ariadne elas são a mesma falaram assim olha a sobrancelha eu fiquei assim aí eu fico chateada quando a pessoa me mostra porque eu falo assim você acabou comigo agora eu olho pra uma pensando na outra eu pauso o filme se eu ver a mesma pessoa eu pauso o filme pra ir pro Google eu falo assim, cadê? eu tenho certeza que eu vi essa pessoa eu tenho certeza que eu vi essa música em outro filme eu quero ver cadê onde é que foi mentira eu pauso eu paro na hora se eu estiver no cinema eu não sei o celular mas você consegue olhar pra pessoa e identificar aí nesse caso eu sou péssima entendeu? aí outro dia eu tava lá em casa tava tipo tranquilona aí tava fazendo Grey's Anatomy na televisão e tava dublado né? porque aí você consegue fazer outras coisas e tal aí minha melhor amiga chegou e falou assim nossa, esse cara que faz a voz do Adam Sandler faz a voz de todos os personagens né? aí eu virei pra ele e falei assim o que você tá falando? quando ela falou aquilo ali ela acabou comigo porque eu nunca tinha ouvido a voz do Derek Shepard como a voz do cara do Adam Sandler e eu assisto gente grande tipo assim eu adoro dançando eu adoro esposa de mentirinha você não pode acabar com tudo desse jeito aí eu odeio que estraguei meu mundinho sabe? é, dublagem é um ovo assim no Brasil é pouquíssima gente que faz aí eu fico gente, deixa eu ficar aqui iludida mas vamos voltar para a COP ano passado teve o evento da MUVIM ou foi esse ano? teve o evento da MUVIM foi em 2022 teve e aí você participou ativamente do evento sim e conta como foi essa experiência para a gente meu evento presencial é uma loucura mas é uma loucura assim que a hora que você entrega você fala uau que delícia entendeu? por quê? porque começa na campanha a gente ficou nove meses né? criando esse evento desde a fase de venda dos ingressos até porque tem big idea também tem os convidados quem que tem fit com o que a gente quer mostrar quem vai ser convidado para quem a gente vai vender nossa assim o nível de complexidade é muito grande porque no fim das contas a gente escolhe até a cadeira que as pessoas vão sentar que cortina que vai usar né? ah eu vi isso porque não é um evento gente com plateia duzentas pessoas não é um evento com aquelas mesas redondas tipo tipo jantar mesmo sabe? que marca o lugarzinho de cada um que sabe o que é o doido a gente trabalha com mulher né? e a gente queria trazer um evento que fosse assim disruptivo na cabeça delas e aí eu trouxe essa ideia de olha o que é incrível para uma mulher assim pensando no no culturalmente assim falando né? aniversário de 15 anos e casamento então a gente foi atrás de um evento que lembrasse um evento importante da vida da mulher né? como por exemplo um aniversário de 15 anos ou um casamento e aí a gente fez o evento mesa redonda arranjo de flores né? caramba porque se você puxar a imagem da internet gente se vocês entrarem no perfil da moving devem ter é exatamente isso é exatamente isso cara literalmente quando você marca os lugarzinhos tipo formatura mesmo você marca casamento você marca o lugar dos padrinhos não você arrasou isso você foi genial você foi longe foi uma construção da equipe eu falo isso porque eu sou apaixonada por casamento eu sou apaixonada então acho que você arrasou e aí você palestrou no evento palestrei palestrei foi a primeira vez? não que eu dei palestra? não já tinha dado outras e foi sobre o que essa palestra lá no evento? então foi sobre big idea construção de big idea pesquisa porque aí você já consegue dar uma palestra para as alunas no sentido mais que auxilie no negócio delas isso a ideia como não era um evento para COPS a ideia era trazer uma coisa básica que elas pudessem aplicar ali naquele momento e olha a partir daqui eu já sei o que eu vou fazer com isso então por exemplo pesquisa a gente vê aí os negócios na internet os donos dos negócios não fazem ideia de com quem eles estão falando eles acham que eles sabem porque eles tiraram da cabeça deles então aí e isso foi uma coisa que aconteceu lá eu falei gente quem é que fez pesquisa? nesse momento eu tive até que dar uma dar um jeitinho ali porque eu não imaginava que todo mundo ia falar que não eu achava que algumas pessoas iam falar que não quase todo mundo eu jogaria uns 95% e você trabalhou com matemática com certeza apaixonado por dados eu gosto mas eu gosto das pesquisas a gente olha os gráficos e tudo mais mas eu gosto das pesquisas escritas porque é o jeitinho que elas falam do jeitinho que eu vou ter que falar com elas entendeu? entendi quando a pessoa responde o form ali não vem só faixa etária de idade não você gosta da respostinha e você lê as respostas do form? todas é muito legal eu adoro ela falou que não palestrou sobre copy porque não era evento de copy mas eu tenho um evento de copy se você quiser ir lá falar um pouquinho eu estou super aceitando inclusive é uma pergunta se você recebeu convite você iria no copy copy com certeza eu estou tão feliz porque agora porque assim ano passado a gente teve uma reunião na empresa e essa reunião ela mano a reunião aconteceu acho que numa sexta-feira e nessa reunião o Victor virou pra mim ele falou assim se você não conseguir palestrantes mulheres você não vai conseguir sustentar a sua ideia de ter visibilidade feminina no copy no copy no copy no copy na hora que ele falou aquilo ali pra mim sabe quando dói no seu coração porque eu fiquei assim gente cara não pode ser isso e aí eu falei assim me dá até sexta-feira só que assim gente esse me dá até sexta-feira foi o prazo que saiu do meu coração sabe quando eu desliguei a cal eu falei assim Ariadne você tá maluca a gente ter vendido esse prazo pra ele aí tipo assim meu mundo acabou sabe porque chegou sexta-feira eu não tinha nada eu tava triste destruída fiquei assim cara eu lutei tanto sabe porque eu gosto que cada evento cada edição ela tenha alguma coisa né então tipo assim a desse ano ela tem uma proposta também que a gente ainda vai anunciar qual é mas ela tem que ter uma proposta um porquê não é só um evento cara e aí o pessoal fica pedindo ai faz online e fala gente não posso fazer online porque é uma experiência sabe não tem um clube do bolinha de copy pra você encontrar só copy sabe você vai chegar lá e todo mundo vai saber que é big idea entendeu então é bem diferente e aí no final na sexta-feira dez da noite a Jéssica acabei de responder o meu direct quando ela respondeu o meu direct falando que topava eu falei assim mentira cara eu falei eu tô no prazo da sexta-feira aí que aconteceu meio que abriu as portas e um monte de gente começou a me responder depois a Bela começou a me responder e aí eu falei assim gente vai ter visibilidade feminina cara aí eu falei a Kézia tipo perdi sua mensagem quarta-feira não tô indo pra São Paulo ainda dá tempo e aí foi hoje teve esse alívio e agora tipo com você com as outras convidadas que estão vindo aqui no podcast pra mim isso já não é mais uma luta entendeu é não com certeza então eu posso lutar por outras coisas dentro do evento pra trazer outras propostas porque eu já tenho mulheres o suficiente falando de copy e falar assim vamos lá isso não é mais um ambiente tão masculinizado vai legal ai eu fico bem feliz assim e o que você gosta de fazer quando não tá escrevendo assistir filme pouquíssimo pouquíssimo tá de verdade porque quando eu não tô escrevendo pra cliente eu tô cuidando do nosso negócio né da minha parte ali da agência enfim mas eu gosto de assistir filme eu gosto de assistir série eu gosto de sair pra comer eu gosto de How Met Your Mother é isso gente eu gosto muito eu gostei muito mas assim é uma guerra minha irmã é apaixonada por Friends assim já assisti 25 vezes sem brincadeira tipo almoço é que o pessoal de Friends tem isso né é eles são meio doidinhos né eu confesso que eu já tentei começar a assistir umas 21 vezes não deu certo gente eu já decorei aquele começo da série da Mônica desistindo casamento dela nem sei se é a Mônica gente tô falando na minha cabeça eu sei que a ai é a moça que faz sex in the city eu acho não é ela é a que faz esposa de mentirinha é é viu só uma pessoa ruim de cara é porque ela é loira e eu conheço ela de algum lugar é isso mas eu prefiro Homers to Mother aí você assiste filmes e quer mais séries então eu assisto filmes séries eu gosto sempre comer eu gosto de sushi ai que delícia comida de verdade só que de restaurante que eu gosto bastante também você vem pra São Paulo pra isso não? você vem pra São Paulo pra conhecer restaurantes ou só em São José? então eu vim de Minas inclusive também por isso porque eu tava numa cidade pequena que eu falei meu preciso de lugares pra eu sair preciso de lugares pra eu conhecer sabe eu já vivo dentro de casa eu trabalho dentro de casa então eu preciso de um ambiente onde tenha pessoas tenha trânsito eu quero ver trânsito eu quero um carro entendeu? é a primeira pessoa que eu estou vendo aqui falando eu quero ver trânsito eu quero sentir trânsito mas é porque em São José dos Campos onde eu cresci já é uma cidade média grande tem 700 mil habitantes hoje por aí então eu fui pra uma cidade que tinha uns 50 mil eu vou fazer uma pergunta mas é de uma pessoa que é ruim com mapa, tá? São José é tipo Campinas porque o pessoal fala que Campinas é uma São Paulo de interior então tipo assim tem bastante coisa na cidade eu acho que Campinas deve ser maior mas São José tem bastante coisa ah, entendi ah, então dá pra vocês curtirem legal isso não mas eu venho de vez em quando pra São Paulo só pra isso aqui tem muito restaurante e cada vez parece que abre mais você conhece o FITÓ? não fica esse eu sei onde fica porque fica perto de um metrô Faria Lima na estação Faria Lima mesmo ele fica ali atrás você vai adorar ele é um restaurante que ele é feito inteiramente por mulheres uau e aí ele tem essa proposta de gastronomia se eu não me engano nordestina e meu é uma delícia de verdade legal como se vier pra São Paulo se quiser ir lá eu vou jantar hoje quem sabe, né? nossa, você viu rápido assim, gente foi fácil, né? e uma pergunta na agência tem sócios ou só você? a Jéssica é minha sócia só que é isso da agência né? e aí tem da Aretec eu tenho mais dois sócios que um deles é o meu sócio que é o Fábio ele faz a parte de tecnologia e o meu outro sócio que é o Samuel que faz a parte de CEO ali de execução e você é copia estratégica isso ah, entendi vou fazer vai, vai é você a sua irmã e sua irmã tem quantos anos? você falou que a sua irmã ah, da minha família sou eu a minha irmã que é três anos mais nova que eu então ela tem 24 vai fazer 25 é isso aí então você tem 27 eu tenho 27 eu acho que tem 24 vai fazer aniversário quando? fevereiro agora dia 25 tá logo aí tá vai ser carnaval vai ser carnaval é só aniversário desde que eu nasci você gosta de comemorar aniversário? gosto gosto, mas assim não anda de muita coisa não nada muito extravagante 200 convidados não precisa não é uma coisa de 15 anos pessoal tá e aí eu tenho uma irmãzinha de 14 anos ai que fofo e a sua irmã que é mais nova que você trabalha com marketing digital ou nada a ver? não ela tá se formando em engenharia aeroespacial ela trabalha com foguete com essas paradas aí de universo caramba nada a ver nada a ver e é isso e deixa eu voltar pensando planos para 2023 2023 eu vou testar muita coisa no meu perfil para trazer para os alunos perfil pessoal é pessoal profissional segue lá no pessoal que quando ela for contar a novidade tá tudo lá tá tudo lá a gente deixa o arroba aqui entendeu? se quando o episódio for pro ar já tiver o arroba novo a gente já coloca o novo se não segue lá então eu vou testar bastante coisa então hoje eu não produzo conteúdo hoje eu não me posiciono como expert mas eu vou testar algumas coisas no meu no meu perfil inclusive youtube enfim crescer o projeto 6d então a gente tem uma meta aí de fazer pelo menos uns não sei uns 80 90 alunos é porque ele é um projeto pequeno especificamente para que eu conheça cada um deles né crescer a areté né então a gente vai lançar é uma empresa grande é uma empresa que tem um potencial absurdo então a gente vai focar bastante energia lá e crescer os clientes e os experts isso aí é fácil você falou da areté eu vou ter que fazer a pergunta do momento e vamos lá os robôs vão roubar o emprego dos copywriters nossa duvido muito 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 assim eu tenho até um pouco de medo para falar a verdade a are porque eu acho que essa ideia de que o robô é tão bom quanto a gente acha quanto o pessoal está achando que ele é pode fazer com que alguns copies virem juniors do robô ou seja você manda o robô fazer a copy o robô faz e você revisa como se você estivesse dando ali na mão de um copy junior a peça para ele faz uma mensagenzinha ali e aí o robô faz a mensagem e o copy que era para ser o cara que está pensando na estratégia ele está revisando o que o robô fez entendeu então você sai de uma posição estratégica e vai virar revisor do robô isso para mim não faz nenhum sentido eu achei a resposta muito inteligente o Thiago Bastos ele veio aqui ele falou assim até para você usar um robô você precisa ser um bom copy porque você vai ter que fazer as perguntas certas e eu testei algumas coisas tá claro que isso tende a mudar eu sei que tende a mudar mas eu vi nos meus testes que os robôs pegam resultados de primeira segunda página do Google e a gente sabe que hoje primeira segunda página do Google é ranqueado por SEO que normalmente é um texto completamente mecânico que algum redator fez eu já trabalhei com isso já fiz frila disso e assim eu já escrevi para site de saúde sobre os cinco benefícios do chá do chá de gengibre sei lá e aí de onde que a gente tira essas informações eu como redatora de outro site que fala sobre os benefícios do gengibre e vai mudar as palavras de ordem exato ou seja o robô tá fazendo a pesquisa em cima disso de fontes que a gente não sabe que são confiáveis né claro que você pode pesquisar ai que fonte que você usou e tal mas aí eu acho que já cai num negócio que vai lá e faz a pesquisa logo com seu público ele não vai usar um Google academic por exemplo ele não vai num artigo científico ele não vai fazer uma pesquisa tão profunda ao ponto de entender o que o artigo tá falando pois é então é bem superficial eu também eu não sinto toda essa paixão por robô que as pessoas sentem sabe gente o máximo de paixão que eu vou sentir por um robô é se aquele robô aspirador for bom mesmo agora estão lançando um que passa pano né eu tenho um gostou que varre e passa pano ai a gente gosta faz um bom trabalho assim não vence o humano igualzinho o robô de copy o robô de pesquisa mas funciona é que assim ele não vence o humano numa faxina brasileira então aí eu já não quando você pega esses vídeos de faxina gringa que o pessoal fica falando assim meu Deus como que isso pra eles é limpar a casa sem jogar um balde de água e tal pra eles deve ser até uau né tipo meu Deus ele limpa super mas é isso entendeu é o que eu quero gente é o que eu quero do robô que ele faça esse tipo de serviço agora o pessoal é fã da lava louça é esse o robô que a gente quer ai a gente tem mais tempo pra trabalhar pra pesquisar até porque pra você fazer parte de um projeto pra você fazer parte de uma estratégia eu entendo isso porque eu faço muito marketing estratégico sabe então eu tenho que olhar pro projeto e eu tenho que pensar num projeto como um todo sabe um 360 onde as campanhas vão se conversar tudo mais como a gente vai atingir cada um no marketing da academia por exemplo eu escuto muito aluno muito aluno entendeu eu brinco que onde se ganha onde se ganha o pão não se treina né porque cara ele se eu for pra lá eu não consigo treinar e é porque eu escuto eles que eu sei o que eles querem então é tem uma paixão em você sentar ali você mostrar o cuidado com cada aluno porque quando eu encontrar com o aluno da próxima vez eu falar nossa você ficou bom o que você pediu tem esse contato tem essa humanização e a gente tem que trabalhar com o que a gente ama é com certeza quando você vê uma copia sua convertendo você pensa cara acertei a mão pois é nossa com certeza você tem uma copia favorita que você escreveu algum case algum projeto eu gosto muito das copies que eu faço pro MDA que é um produto lá da Moving né e eu tenho um carinho assim porque é um desafio sempre a gente fala de empreendedorismo e vende um produto que tem muito a ver com mentalidade e mentalidade sofre um pouco de um preconceito daquela era dos coaches sabe aquela era do coach de um mês que faz um cursinho de um mês ali então que deu um boom né pois é então eu gosto muito dos copies que eu faço lá porque tem esse desafio de quebrar o preconceito com essa parte de mentalidade sabe que eu acredito que eu acho que é muito a Jéssica no episódio dela ela disse que um dos bens mais preciosos que nós temos é a mentalidade ela se não foi a mentalidade foi alguma coisa desse tipo porque ela falou que se você perder isso você não vai ter nada ela falou você não vai conseguir viver e fazer e produzir né ela falou isso porque o avô dela teve Alzheimer e é uma muita verdade então hoje a gente tem que cuidar da nossa mente cuidar do que a gente fala que a gente reproduz a gente vem de uma geração que tem muito acesso à internet que pode usar esse acesso pra se desenvolver nesse sentido sabe pra não sofrer o que outras pessoas sofreram pra aprender com esses erros né e eu queria que você contasse pra gente um pouquinho do 6D bom o projeto 6D ele foi feito pra duas coisas o primeiro fortalecer a ideia nessa bandeira que eu falei de que o copywriter ele merece por quê? porque a gente vende a gente vende a gente não atua como um medidor closer ali mas a gente constrói uma marca a gente constrói a empresa junto com o expert né então pra mim nada mais justo de que você que você receba parte daquilo que você tá vendendo e pra que você também tenha ali um estímulo pra fazer peças cada vez melhores pra se responsabilizar pelos projetos dos clientes né então o projeto 6D a ideia é ajudar os alunos a conseguir cobrar essa porcentagem muito deles tem medo não consegue fazer a proposta pro cliente fala não porque eu recebo fixo faz não sei quanto tempo e às vezes é só ele que tá vendendo é só as copies dele que tá vendendo e ele não tá recebendo nada em cima disso o gestor de tráfego não tá vendendo o próprio dono tá vendendo e o copy tá vendendo então e aí é outra outro argumento que eu gosto de usar nessa ideia da comissão o mercado de gestor de tráfego já ficou essa bandeira nós trabalhamos com comissão e nenhum cliente reclama o cliente aceita a comissão porque o mercado já se posicionou dessa forma e eu acho que é muito importante que nós copywriters também nos posicionemos dessa forma sabe como responsáveis pelo crescimento do projeto dos clientes né e a outra parte do projeto 6D o outro objetivo é colocar pessoas pra dentro do meu time que hoje eu não acho no mercado do jeito que eu gostaria então eu prefiro conhecer as pessoas pra colocar no meu no meu time lá dentro a gente trabalha um monte de coisa então eu não chamo de mentoria apesar de os alunos verem um pouco como mentoria porque existe uma mentoria dentro do projeto mas lá dentro a gente toca projetos juntos projetos experimentais juntos então vamos rodar um funil juntos cada um escreve um e-mail vamos ver o que acontece e tal a gente faz hot seats de materiais então eles mandam os materiais pra gente a gente abre um zoom a cada 15 dias pra discutir as peças deles então eles trazem peças reais ali do que eles estão fazendo nos lançamentos com clientes deles e eu falo olha isso aqui tá legal isso aqui não tá vamos melhorar e tal quase como se fosse uma correção e a gente tem aulas né quinzenais também então uma semana você tem aula outra semana eu tenho hot seat tenho acesso direto a mim e acesso direto as minhas indicações e aí não é indicaçãozinha Ari não é assim eu vi essa vaga aqui ó vai lá e se inscreve porque o pessoal acha que isso é indicação né eu coloco o meu na reta mesmo eu vou lá e falo olha eu tenho um copywriter que vai suprir essa sua deficiência essa necessidade no seu negócio quando eu vejo que alguém precisa então eu uso o meu nome eu uso o que eu tenho hoje de experiência de negociação pra negociar pelos meus alunos colocar eles em projetos e aí sim falar olha agora sim te ajudei com essa indicação e não só um ah eu conheço uma pessoa que pode te ajudar entendeu só você dar aula no 6D eu tenho professores convidados né e aí professores inclusive do mundo físico então publicitário por exemplo que é o mundo fora do digital que eu acredito muito na força da publicidade da publicidade tradicional sabe eu acho que falta isso pra gente ainda pra virar um copy fazer um cross né total porque gente o on e o off eles vão continuar se conversando na academia mesmo a gente chegou a bater 650 alunos sem rodar nenhum anúncio digital a gente chegou a rodar panfleto uau eu já cheguei a entrar com 32 mil panfletos na gráfica fazendo cobertura de feira de condomínio campanhas e sabe eu preciso fazer esse crossover e eu começo a fazer vamos supor eu chego pra moça da lavanderia e falo assim olha indica pra lá que você vai ganhar eu tenho que levar marketing de afiliados pro off por quê? porque ela tá no comércio ali ela tem 300 clientes eu chego pro cara do pet shop e falo assim olha quantos banhos você faz no final de semana ele fala assim pra mim ah 300 eu falo pra ele olha se cada cachorro que você devolver que você mandar alguma coisinha você mandar nosso panfleto junto a gente te paga tanto e aí a gente começa fazendo isso e funciona e funciona eu sei 150 alunos eu adoro esse case eu fiz com o panfleto tá não, mas é um super case mesmo e aí o pessoal não entende que você precisa do publicitário porque o panfleto tem uma estética mais de antigamente tanto de um anúncio e aí você precisa conversar as peças casar as peças e vai dar sorte o publicitário tem uma bagagem que a gente quando não estudou publicidade não tem tá então eu acho que o copy perde um pouco nisso porque o publicitário tem as matérias na faculdade tem contato com a publicidade tradicional estuda a história da publicidade e tal então eu acho que nesse sentido é muito bom contar com eles sabe mas não tem como você contratar um publicitário pra ser copy que eu acho que e o problema também é que às vezes eles são tão é que literalmente cada um tem que ceder um pouquinho a gente do digital precisa entender que a gente tem pra aprender com eles e eles precisam entender que cara eu entendi que isso aqui funcionou só que se vocês não abrirem um pouquinho a brecha se vocês não flexibilizarem um pouquinho vocês não vão deixar a gente entrar então não é que a gente nossa não quer fazer uma redação publicitária não a gente tá falando pra vocês que ela pode entrar mas ela pode entrar numa legenda porque a copy da peça vai chamar atenção pra que a pessoa veja aquilo ali então vamos flexibilizar um pouquinho pra gente construir algo gigante juntos exato pra fazer junto pra fazer grande é isso e eu quero saber por que 6D porque são 6 dígitos de comissão ah ah era isso eu pergunto eu ia te fazer 6 dígitos de comissão assim hum é porcentagem mais barata que você já cobrou e a maior você pode falar pra gente posso é o primeiro a primeira vez que eu cobrei isso é só em porcentagem posso falar tudo ah então é maravilhosa a primeira vez que o meu primeiro é trampo né que foi aquele do e-mail eu fazia 1.500 por mês mas já era comissão não não 1.500 por mês de fixo sem comissão depois eu passei a fazer uns 2.000 de fixo mais 1% de comissão hoje eu cobro de fixo uns 12.000 mais ou menos depende do projeto e mais 4 5% eu tô muito orgulhosa dela cara porque ela literalmente falou quanto ela cobra eu já vou sem medo é isso grandona não mas sabe o que é é porque assim poupa o meu tempo poupa o tempo de quem chega pra mim pedir no orçamento entendeu então eu sempre falo eu acho que isso é uma coisa que tem que estar aberta é claro que depende do projeto eu não vou cobrar o mesmo valor pra um lançamento que a gente tá escalando pra 7 dígitos que eu vou ter que fazer 300 criativos e um lançamento que é um lançamento de semente que tá colocando um produto no ar entendeu eu não vou cobrar a mesma coisa porque eu vou fazer aqui eu vou fazer 5 e-mails aqui eu vou fazer 50 entendeu então tem que ter né tem que ser maleável nesse sentido mas já faz um tempo que eu me posiciono bem como high ticket assim ah eu gostei assim não eu gostei porque tipo assim gente eu cobro 12 mil mais 4 ou 5 de comissão e eu posso variar esse valor se o seu projeto não for do nível desse aqui mas o preço é esse não vai mudar muito eu achei importante porque poupa seu tempo poupa ficar fazendo cal e poupa todo mundo Ari eu não vou pra reunião sem ter falado preço por quê porque nunca aconteceu comigo mas eu já vi acontecer com amigos entendeu ai eu tô pensando minha colega chega e fala putz muito legal esse projeto eu acho que eu vou cobrar uns 5 mil o que você acha não legal vai lá cobra e aí chega na call o cara fala ai porque eu tô eu tava com um orçamento de uns mil mil e quinhentos e aí tipo você fica chateado você perdeu uma hora do seu tempo na call explicando o que você faz e às vezes você gostou do projeto e você fala ai será que eu não pego pois é pois é e aí é a pior das hipóteses possível né porque daí você fica 3 meses lá de saco cheio começa a fazer um serviço ruim tem que falar pra pessoa olha eu não quero mais por esse valor mas foi você que deu esse valor foi você que aceitou então é complicado eu prefiro sempre falar antes e ir pra call o 6D ele tem mais alunos homens ou mulheres só mulheres hoje só mulheres só mulheres e quantos alunos por turma 15 no máximo hoje a gente tá com 8 15 no máximo 8 só que de quanto em quanto tempo abre turma tá aberto tá aberto o tempo todo ah então eles podem entrar a qualquer momento a qualquer momento só que eu não aceito nenhum copy muito iniciante porque eu não dou aula lá dentro de criativo como fazer um criativo como fazer um e-mail a pessoa a parte técnica ela tem que saber porque eu tô focada em ajudar esses copywriters a construir negócios mesmo né que é a minha pira assim é negócio então peraí que eu vou fazer um jabá tá se você é copy tá iniciando copywriting para iniciante está com quase 100 mil visualizações aqui no YouTube disponível de graça então vai lá lê os comentários e se junta a essa turma que assistiu o curso assim que tá sério gente incrível impecável é um conteúdo riquíssimo gratuito e você precisa começar a se preparar para quando você quiser entrar num 6D da vida que não vai ter aula de criativo vai ser mais uma aula de negócios e fica aberto sempre e aí até as 15 vagas né ah entendi bateu 15 acabou até que o primeiro o primeiro saia ou não renove né ah porque é renovação anual 6 meses ah então bem legal alguém já saiu ou não 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 porque essa é a primeira turma isso e só chegou chegou e só todo mundo ficando isso já teve renovação ainda não não a gente abriu em novembro se eu não me engano agora voltando lá para o evento você porque vou dar contexto para vocês tá gente eu conheci ela porque uma copywriter que eu sigo que é a Camila da Eduz foi para o evento marcou no segundo dia a palestra dela e eu como boa seguimora de copywriters que eu sou cara eu juro eu sigo mais copywriter do que famoso no Instagram porque eu preciso acompanhar o que o pessoal está fazendo aí às vezes o Instagram recomenda as pessoas eu vou lá só saio seguindo aí eu vou acompanhando é e o seu trabalho aí eu estava vendo seus stories e aí você recebeu a plaquinha da Eduz isso porque você criou a sua conta lá para o que você escreveu era para receber alguns valores de clientes mentoria essas coisas isso o que acontece eu abri um projeto que a minha promessa é que o copywriter vá fazer seis dígitos de comissão só que a gente é copywriter então se a gente prometeu a gente tem que mostrar uma prova de que aquilo é possível o que eu fiz abri uma conta na Eduz e comecei a receber a comissão de alguns clientes lá não são todos porque a negociação da comissão ela é diferente dependendo de cada cliente entendeu e aí a gente bateu esses seis dígitos tá lá a placa e aí você ganhou a placa da Eduz pois é e aí todo mundo que participar do 6D e entrar nessa empreitada com você provavelmente vai receber alguma plaquinha se receber direto pela Eduz ou para algum ou para alguma outra plataforma cara que legal ela literalmente entendeu ela provou o que ela faz eu adorei achei muito legal o projeto e pretende ter evento esse ano para adestrar sim tecnologia de A11 é meu especificamente de copy meu não mas assim a gente tá tá no físico agora né a gente quer ver pessoas a gente quer conversar encontrar os colegas muitos deles que a gente tá conhecendo agora né então a gente conheceu a gente ficou dois anos três anos trabalhando à distância e agora que a gente tá conhecendo e falando aquilo que você me falou nossa como você é alta nossa que é esse primeiro contato nossa então o alta dela gente é o I68 tá bom e deixa eu pensar evento da Moving tem esse ano não a princípio não talvez no ano que vem pensando ainda e agora eu vou falar um pouco de vida pessoal momento migas pessoal você faz jiu-jitsu sincerita e aí quando chegou chegaram assim quando chegou o roteiro pra mim que hoje foi a primeira vez que eu tive a ajuda do roteiro né aí falaram assim Ariadne ela tem muitas faixas eu não sei qual faixa ela tem não tenho eu tô na segunda ainda ah entendi que cor é a segunda é azul ah legal eu comecei a treinar faz tempo mas eu tive muitos pausas muitas pausas né então a gente precisa dessa continuidade lá pra e você curte muito muito quantas vezes por semana nesse momento todas as possíveis então se eu puder ir seis vezes eu vou seis vezes caramba você gosta mesmo gosto gosto e mas assim como que é a sua rotina hoje tá vamos lá eu acordo umas seis horas mais ou menos aí a gente vai pra academia aí a gente volta da academia aí eu saio com os meus doguinhos academia de musculação ou de musculação musculação aí eu saio com os meus cachorrinhos porque eu tenho eu tenho uma cachorrinha específica que ela é muito muito agitada né ela é ela é a mãe dela é um border collie e o pai dela é um husky ou alguma coisa nesse sentido talvez o contrário então ela tem muita energia e aí eu preciso levar ela pra correr ali ficar uns quarenta minutinhos e ela fica quarenta minutos quarenta minutos depois da academia ah não mas eu não saio pra correr não eu levo ela num parque que é específico pra cachorro e deixa ela correndo e ela ela corre com a outra porque tem uma outra cachorrinha e aí eu volto meu dia começa umas daí umas oito horas banho trabalho e aí o dia inteiro de trabalho eu encaixo o treino em algum momento do dia conforme reunião tem que ir encaixando aí com as tarefas de casa tudo vocês tem ajuda não desde que a gente mudou pra cá não antes eu tinha desde que a gente mudou pra cá não sente a necessidade de ajuda não ainda não talvez em breve por enquanto a gente tá quebrando galho no final de semana a gente se vira né é do jeito que dá é é uma pergunta que eu deixei passar você trabalha com muita mentalidade com muita mulher como é pra você lidar com projetos que tem relação com síndrome da impostora a gente tem que lidar porque assim gente pra quem não sabe síndrome da impostora é mais ou menos assim as mulheres elas duvidam muito da sua capacidade elas precisam se validar muito mais pra conseguir colocar um projeto no ar tem até um trocadilho que o pessoal faz uma vaga no LinkedIn uma vaga no LinkedIn ela exige dez pré-requisitos uma mulher preenche sete e ela fala assim não tomou o suficiente pra essa vaga enquanto um homem preenche três e ele fala assim bora lá eu consigo é isso tipo fala um pouquinho pra gente disso cara é basicamente você tem que trabalhar porque é um fato né então é isso é cultural desde lá de que a gente é criança né o nosso entorno ali o nosso sistema familiar faz com que a gente já tenha esse sentimento de síndrome da impostora né e quando você chega na fase adulta você vê negócios que meu são negócios que tem o potencial de ser milionários e que não estão acontecendo por conta de mentalidade mesmo por conta de olhar pro pro negócio e falar assim ai mas não sei quem já faz igual eu conheci uma uma moça que ela tem uma empresa de dropshipping e ela é assim referência no mercado naquilo que ela vende ela vende um produto específico enfim pra um nicho específico e ela começou a tirar os olhos do negócio dela diminuiu o faturamento dela começou a deixar o negócio dela morrer porque ela via outras pessoas copiando ela perfis menores pessoal que tava começando eu vou assim tá dando certo exato então e aí ela me perguntou eu preciso aprender a fazer uma big idea melhor pra que eu não seja copiada mas se você fizer melhor você vai ser copiada é isso que a gente quer esse é um um excelente sinal sabe mas pra mim isso é um um sinal claro de síndrome da impostora eu não sou boa o suficiente porque qualquer pessoa faz igual a mim e não é isso e as pessoas às vezes estão esperando ela fazer pra poder fazer exato eles estão esperando ela fazer e as outras empresas vão estagnar se você não criar eles vão ter que copiar você vai quebrar o mercado inteiro vai acabar o dropshipping no Brasil é meu e é eu vejo bastante isso por isso que eu incentivo bastante sabe no entanto eu vejo muito de acolher bastante maternidade assim sabe porque somos plurais né não somos só uma às vezes porque dá um boom assim do podcast ou às vezes dá um boom por causa do copyfest e de copywriters me seguindo eu falo assim gente eu sou plural vocês vão ver eu trabalhando vão ver eu trabalhando só que eu faço academia eu faço dancinha do tiktok então tipo tem festinha de família e as pessoas precisam entender que essa pluralidade ela existe né eu outro dia eu tava até fazendo um estudo de casa assim por cima só olhando né quando você pega o perfil de uma mulher profissional você vai ver ele impecável de trabalho com ela produzida tal 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 se aquela mulher ela coloca uma foto sei lá se divertindo na praia de biquíni ou qualquer coisa aquilo ali tem um peso tão grande pra ela enquanto um homem se ele ganhou milhões se ele fez seis dígitos ele vai sei lá pra Cancun vai postar uma foto ostentando em Cancun e ninguém vai falar nada pois é lá na Moving a gente tem um mantra sobre isso que é a minha diversão não anula a minha competência exatamente é fortíssimo assim e é uma das coisas que a gente bate muito inclusive na parte da síndrome da impostora meu é maravilhoso assim é incrível isso porque a gente como mulheres mesmo nós como mulheres nós precisamos entender isso até pra não julgar a outra total pra você não chegar e falar assim nossa mas olha aquilo ali não gente olha aquilo ali que bom né que bom que outro dia a Bela Francisquine ela fez um tiktok ela mostrou um pix que ela recebeu de um cliente uma comissão se eu não me engano era 50 mil né aí ela comprou uma bolsa cara e ela fez unboxing e eu falei assim é pra isso que eu quero ver copywriter ganhando dinheiro gente eu quero ver um unboxing de bolsa sabe e que bom que ela pode comprar uma bolsa que bom que esse dinheiro não é mais só pra pra suprir demanda sabe que ela tá faturando que ela tá vivendo e a gente tem que se orgulhar bastante dessa luta e se apoiar porque senão não vai uma meta pessoal pra 2023 trocar de faixa no jiu-jitsu uma vez só é uma vez é vai dar uma vez é porque é por número de aulas e tem testes e tal no maitai é por por prova aí a gente eu faço maitai ah legal no maitai a gente faz por prova mas esse ano só quero trocar uma vez também mas não tem tempo você tem que ficar em uma faixa não tem tempo mas tem exigência de técnica então geralmente seu mestre vai falar assim olha acho que ainda não dá entendi vai falar assim olha pode ir porque seus movimentos já estão bons porque vamos supor na primeira eu faço 10 flexões na segunda eu tenho que fazer 30 só que você tem que fazer 30 flexões bem feitas aí o chute eles vão exigindo mais sabe entendi o nosso tem número de aulas e teste técnico entendeu o teste é puxadinho né é um pouquinho é por número de posição também aí tem uma luta lá com o sensei e tal pra ele sentir todos vocês tem que lutar sabe da Mataleu com certeza eu não faço ideia de como da U mas acho que deve ser legal quando falaram assim ai Jiu Jitsu essa coisa que pensa Mataleu tem mais coisa tem mais coisa jogar do chão derruba a pessoa só trocar de faixa acho que sim tem umas coisas de grana assim um dinheiro viajar pra algum lugar a gente vai eu devo ir esse ano pra Tailândia pros Estados Unidos acho que só a gente tá planejando ir pra Jericoacoara também é tipo pra Tailândia pros Estados Unidos pra Jerico putz mas é que a gente gosta muito a gente gosta muito já você repete o dia de viagem total eu repito tudo eu vou no mesmo lugar comprar bolo em outra cidade eu vou lá no mesmo lugar desde que eu tenho assim 15 anos é bom é bom nossa só pra ajudar por bolo não eu sou muito fiel e leal as coisas assim eu vou no mesmo restaurante sempre eu compro as mesmas marcas de roupa eu gosto de café né aí meu hobby é visitar cafés e eu saio dando avaliação meu lema é me trate como se eu vou te avaliar porque eu vou com certeza se o café for ruim que nem esse meu aniversário fui tomar um café da manhã e tal meu momento gente só tinha eu de cliente no café e eles conseguiram ser ruim mas eu odeio eles com tanta força na minha vida e eu sou aquela pessoa que eu vou chegar e falar assim nunca vem nesse lugar porque esse lugar é péssimo faz o marketing negativo tem que fazer tem que fazer a avaliação do google é tipo assim descrita tem um lugar que ele tem uma avaliação ruim minha na primeira visita porque eu falei assim eles precisam contratar um barista pra eles aprenderem a fazer café direito porque a comida deles é boa eles servem um café muito ruim gente uma confeitaria daquele nível pode ser um café ruim você treina a pessoa você faz alguma coisa aí na segunda visita eles já tinham melhorado mas minha avaliação tem mais de 5 mil visualizações ajudou 5 mil pessoas eu sou influente no google é só influencer é a gente vai fazer uns quadros agora fica com vontade e esse é complete a frase aí eu vou falar uma frase e você completa aí com o que você achar melhor manda ver ah deixa eu só perguntar você falou que você é boa estudando tipo que você estuda bastante você acha que essa rotina veio porque você veio de uma fase de concurso com certeza com certeza isso é indiscutível é um fato na minha vida se eu não tivesse essa rotina de estudos de cursinho assim porque era um cursinho muito pesado se eu não tivesse isso eu não saberia nem ler um livro assim sentar e ler direitinho sabe porque o se você pega assim como o mercado de copy tá hoje se você pegar pra estudar se você pegar pra ler livro ver vídeo no youtube ver algumas copies já escritas você consegue aprender bastante sem comprar curso nenhum ainda mais que a internet google tradutor você consegue traduzir textos americanos pra você pelo menos entender a estrutura né só que a gente não tem uma rotina de estudos é a gente não é ensinado a isso a ter esse hábito então por que eu pensei nisso porque você veio de uma rotina de concurso eu falei gente ela já deve estar acostumada a viver naquele mundo é vamos lá pro complete a frase hum copywriting não está saturado no Brasil por que porque cada vez que eu cobro mais o cliente aceita quer dizer que tá faltando gente copywriting descomplicado é hum vender pra mim modelos prontos são eu não acredito copy boa é copy que vende tem que vender gente que é isso eu adorei que ela é super expressiva gente é eu vou no mesmo ritmo sabe tipo você disfarça a cara quando alguém quando você não gosta de alguma coisa não não entrega esse próximo se chama isso ou aquilo tá bom perpétuo lançamento lançamento produto físico ou produto digital digital ser copywriter ou ser mentora copywriter e jiu jitsu ou corrida jiu jitsu cinema ou poesia hum não sei se dá pra escolher mas hoje é cinema tá porque até é porque esse aqui foi feito antes você corre ou corria é corro mas pouco menos do que gostaria já corri muito já corri muito hoje em dia eu corro pouco entendi mas qual foi seu máximo assim de prova 10 km ah fez bastante ah não mas é podia ser uns 40 né uma maratona ali uns 42 eu já corri fiz 5 km fiz várias corridas no ano da pandemia eu tinha 12 corridas compradas era uma pra cada mês do ano comecei o ano postando vem a São Silvestre terminei o ano tipo assim nunca mais vou correr mas hoje em dia é só a da Timon Run mas por que que eu perguntei isso também porque eu tenho vontade de correr uma meia maratona né só que meu foco é musculação então eu sou muito pesada pra correr e é tipo assim ai pra que que você quer correr pra cumprir a prova gente pra pegar a medalha só pra ser feliz o incentivo é a medalha é tipo pra eu falar lá que eu concluí é que eu sou muito feliz na corrida porque eu não acho que tem essa competição de acabar primeiro sabe ah não não tem mesmo então pra mim é tipo assim eu concluí a prova por que que eu vou contestar isso e pretende voltar a correr pretendo porque eu quero fazer um Ironman sabe cara corrida bike e natação é triatlon só que eu não sei nadar então tem esse pequeno problema aí eu vou resolver isso nos próximos 3, 5 anos entendi pra depois já fez a Braavos? já já fiz a Braavos eu tenho vontade de fazer pô é legal sério é legal você fez a do choque você se arrastou no chão ou não? fiz fez tudo eu vi que se você não quiser passar pela estação você pode correr do lado ou fazer pagar alguma coisa né burpee então nossa eu prefiro correr então burpee bem odiado você cansa descendo eu brinco que eu não gosto de cardio porque cardio me cansa entendeu na musculação fica assim se você colocar muito peso e você fizer 5 vezes eu deixo você descansar 3 minutos eu falo é isso que eu quero é e poesia porque você gosta de ler poesia gosto tem tanto seu perfil do instagram no pessoal hoje é tem bastante poesia no começo é hábito de criança ou paixão que foi se tornando é eu gosto de letra né então assim eu gosto de ler desde sempre eu li bastante hoje em dia eu tô bem fraquinha né eu tenho trabalhado muito né então eu tenho executado muito mas eu gosto desde sempre então você prefere ler pra trabalho ou pra relaxar a mente? pra trabalho pra trabalho é outra coisa que eu ia perguntar tem algum professor na sua família? não é de você mesmo? meu entendi e esse próximo é raio-x do copywriter meu ritual quando eu vou escrever é? escrever pesquisar e escrever várias abas do google abertas? umas 200 sem computador travando fiquei a semana inteira essa semana reclamando nossa computador travando computador travando só que eu não quero ficar fechando e abrindo eu sou péssima de tecnologia né aí as vezes eu mando mensagem pro google que trabalha com a gente ele é meu primo né é tipo assim meu computador tá lento só que é tipo assim faz quanto tempo que você não desliga seu computador? não, mas o meu é isso coitadinha eu não posso fechar e agora eu tenho maneira de fixar né e agora o google deixa eu organizar as abas por assunto então gente eu consigo ter 5 abas do google aberta e cada uma com o assunto aí é tipo assim gente, eu não posso fechar porque eu não vou perder e eu preciso ler isso aqui exato comigo é a mesma coisa eu sou mais produtivo de? de manhã quando eu não estou trabalhando eu gosto de? de filme e quando eu estou trabalhando eu não gosto o que? eu não gosto muito de reunião eu não gosto dessas reuniões do nada assim é urgente vamos entrar aqui rapidinho numa reunião porque na maioria das vezes dá pra mandar uns áudios sabe? é, eu entendo é tipo porque você está escrevendo está no processo é só uma linha de raciocínio e nunca é urgente de verdade às vezes poderia esperar eu gosto de escrever e-mail legal é, eu não gosto de escrever mensagem de whatsapp eu odeio, eu odeio nossa, horrível um júnior pode fazer isso pois é o seu copywriter é? é eu gosto muito quase que uma paixão assim é e agora um copywriter indica e eu não vou deixar você indicar o mesmo filme que o primeiro é filme é, o primeiro é filme? vou indicar outro então A Caça A Caça é o nome do filme isso é série eu gosto de série de quase que de adolescente assim, ó o Umbrella Acadêmica isso Academies muito desgosto por caramba assiste o Bandinha? não nem me interessei na verdade apesar de ter tido todo esse buzz podem me cancelar agora gente, que série chata pelo amor de Deus por essa eu não esperava eu nem terminei aquilo ali é insuportável é insuportável eles miraram na Sabrina e erraram porque Sabrina foi um sucesso aí a Netflix se perdeu acho que no final olha que eu assisti as quatro temporadas eu mesmo cansada só que Bandinha é é muito cansativo então nem tanto a Netflix mesmo falou que antes de renovar a série eles iam tentar entender porque que a série tinha feito tanto sucesso porque eles não entendiam porque provando que não era um projeto que eles pretendiam continuar né mas assim eu acho chato Sabrina, você assistiu? não essa você pode não começa se você gosta de começar e terminar mas pra gente que trabalha com mulher hands made tale também não sei se você viu menina eu não aguento ver sozinha eu não aguento porque eu começo eu sofro quando eu vejo aquela mulher sofrendo eu tô sofrendo junto com ela pois é mas é super bem construído pra você que gosta de roteiro tem prêmios né é bem legal então pois é eu já eu tô na segunda temporada já mas antes eu tinha uma colega já faz a vento aí eu assistia com ela ela já terminou né aí ela voltava pra assistir comigo aí é muito engraçado porque as vezes ela começa a falar comigo assim do nada eu falo eu acredito que você tá assistindo a série que você falou comigo era porque alguma coisa ia acontecer na série sabe porque eu não gosto de tomar susto aí aí tipo eu parei tem um episódio que ela arranca o negócio da orelha aham eu sofro junto com aquela mulher ah não mas é pra isso o suspense cinema é feito pra isso mas não assusta às vezes ver atualmente alguns conteúdos lá sendo reproduzidos é faz parte quando a gente olha a gente fica chocado né a gente fala assim putz não é tão distante quanto a gente imagina um livro ó a maioria das pessoas vai falar que isso é uma grande bobagem mas o meu livro predileto é Memórias Póstumas do Brascubas e eu gosto muito de Dom Casmurro também então assim sabe aquele negócio do ensino médico que todo mundo odeia eu gostava muito já tinha até lido quando eu tinha quando eu comecei a ter que ler pro vestibular eu já tinha lido sabe mas eu gosto muito mesmo você é a segunda copywriter que vem aqui e gosta de literatura brasileira mesmo ah eu gosto de classicão então ele falou a mesma coisa é um evento é uma experiência que as pessoas precisam viver e aí pode ser de cópia sem ser cópia pode ser giri coquara pode ser porra não vale muito a pena porque vale muito mesmo se eu for pra giri coquara eu vou marcar uma roupa assim pode marcar alguma experiência em gerir ou você acha que só ir pra gerir cara é porque é uma vilinha só areia não tem asfalto só a galera good vibes assim é aplanjo o sol não lá tem mas eu acho que não é em gericoaquara acho que é mais pra fortaleza mas tem também você já foi pra salvador? não vai top também é uma experiência tão boa quanto eu não gosto de repetir destino mas salvador é um destino que eu repetiria pô legal nunca foi a energia daquele lugar é incrível é surreal e tem uma comida muito boa também uma banda ou uma música? eu gosto muito de um cara chamado Brandon Flowers ele lançou um álbum que se chama Flamingo em 2011 eu ouço esse álbum desde 2011 pelo menos uma vez por semana porque eu falei né que eu repito muitas coisas assim pra mim é eu sou apaixonada pelo álbum eu gosto muito 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 e é isso quem você quer ver falando aqui no podcast? não sei quais são minhas opções né vamos ver aí quem você mandar a gente tenta a gente marca o arroba não sei não você pode comentar depois no Instagram pra gente a Júlia a Júlia ela é copy lá no Ender hoje putz a menina é boa de publicidade assim ó de criatividade pra copy vou te passar o arroba dela mas assim você pode fazer o favor igual você faz pros seus alunos te indicar te indicar faço olha Júlia eu fui lá ela tá aqui em São Paulo mentira ela é uma das pessoas que eu fico impressionada assim ela tá dentro do projeto do projeto 6D junto comigo mas ela já é uma copy nível pleno senior assim e é impressionante o que ela faz em termos de criatividade construção de campanhas fora da casinha sabe então eu acho que vale a pena falar um pouquinho disso é um prazer conhecer ela e nossa eu ia fazer uma última pergunta eu acho que ela fugiu mas tudo bem agora é um espaço pra você divulgar suas redes sociais aí na sua câmera divulga todos os projetos ah lembrei qualquer pergunta uau se você pretende escrever um livro não não nunca nem pensei nisso é que você gosta de escrever eu gosto mas é eu acho que a gente tem que colocar muita energia naquilo que a gente tá fazendo naquele momento sabe então não caberia se eu fosse fazer não ia ficar tão bom quanto se eu fizesse já colocando muita intenção né muito tempo não tem nenhuma possibilidade de fazer isso agora você acredita em energia? não muito é que você falou de colocar a intenção achei que era a intenção de todas as formas é um pouco é um pouco aí divulga suas redes sociais pra gente gente um prazer falar com vocês aqui hoje me sigam lá no instagram Alex vamos conversar por lá me manda direct vamos a gente poder trocar essa energia de copo e fortalecer nosso mercado logo logo vocês estão comprando comissão aí recebendo a placa de vocês muito obrigada gente chegamos ao fim de mais um episódio muito obrigada você que assistiu até aqui curte deixa seu comentário se inscreve no canal comenta que copywriter você quer ver falando aqui no podcast tá bom e segue a Alex nas redes sociais segue o podcast também no instagram no tiktok eu vejo vocês no próximo episódio beijos de luz e até mais tchau tchau